Nesse vídeo eu vou te dar cinco segredos que vai fazer com que a lei da atração se acelere na sua vida e te dê muito mais poder em relação à lei da atração. No último vídeo eu contei pra vocês aquilo que ninguém conta sobre a lei da atração, então se você não viu esse vídeo, vai lá e assiste, porque esse aqui é um complemento e aqui eu vou te dar tudo. Esse vídeo é extremamente importante, então não pula, porque se você tá tendo essa chance de saber isso, isso pode mudar a sua vida. Como eu falei, a lei da atração, ela é uma lei secundária, a lei primária que está na frente da lei da atração é a lei da vibração. Lei da atração é uma consequência dessa lei da vibração. Para que as coisas aconteçam na sua vida, você tem que vibrar em sintonia com aquilo. E sim, a gente atrai tudo o que acontece na nossa realidade. Então, vem cá, que eu vou mostrar cinco coisas que fazem com que você distoie da vibração das coisas boas que você quer atrair. O que faz você vibrar e atrair coisas horríveis pra sua vida? Primeira delas, a rejeição. Em algum momento da sua vida, ou até mesmo na sua infância, você viveu uma situação em que você se sentiu rejeitado. E esse sentimento de rejeição faz com que você rejeite a ideia de coisas boas acontecerem com você. A segunda é o não merecimento. Você não se sente genuinamente uma pessoa merecedora de que as coisas boas aconteçam na sua vida. Então, tudo de bom que possa vir a acontecer, até acontece, mas vai embora porque você sente que você não merece. E também é uma consequência daquele sentimento de rejeição que eu já mencionei antes. E com tudo isso vem o quê? O medo. O medo de você ficar rico e de falir. O medo de você ser uma pessoa bem sucedida e as pessoas se aproveitarem de você. O medo de você comprar uma casa e não ter dinheiro suficiente pra reformar. O medo de achar pessoas boas na sua vida, tanto em relacionamento como em amizade, de você perder essas pessoas, de você se traumatizar com essas pessoas. Olha como o medo também já afasta tudo aquilo. E, pra complementar, a gente tem um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa vai fazer com que você sinta que se em algum momento você foi ruim na sua vida, você fez algo que não foi legal, você mereça uma punição. Então, você merece que alguma coisa ruim aconteça, porque você carrega essa culpa e você sente que você tem que ter essa punição na sua vida. São as mesmas pessoas que acreditam que a vida é uma montanha russa. E, se você tá muito feliz, em algum momento a tristeza vai vir. Olha como isso também te afasta das coisas boas e atrai coisas ruins pra sua realidade. Fora que a sensação de culpa é péssima. E, por último, vem o desprezo. Você despreza as coisas boas que já aconteceram com você. Você sonha tanto com aquilo e, quando aquilo realmente se torna real, perde valor. Você não valoriza aquilo igual você valorizava antes de ter aquilo. Você não olha pra aquilo da forma que deveria. Você não agradece, porque você simplesmente esquece do valor que aquilo teve na sua vida, que aquilo tem na sua vida. Porque um dia você quis muito isso. Então, agradeça pelas coisas que você já conseguiu e lembre das coisas que você já conseguiu. Você tá tanto almejando um sonho, que você esquece de olhar que um dia você já almejou outros sonhos e que aquilo já se tornou real uma vez na sua vida. Então, você pode sim realizar outros sonhos. Mas aí, quando você realiza um sonho e você despreza ele depois, você não vai pra frente. A pessoa vai querer sempre mais. Então, ela conseguiu uma casa pequena. Ao invés dela olhar pra conquista dela, ela olha na casa grande que ela ainda não tem. Entendeu? É mais ou menos isso. E reconhecer e agradecer por essas bênçãos que já aconteceram com a gente é extremamente fundamental pra que a gente consiga coisas ainda maiores. O sentimento de gratidão é extremamente importante quando se trata de lei da atração. Não se esqueçam disso. Então, já manda esse vídeo pra alguém que precisa saber disso, que adora a lei da atração. Ou então, alguém que vive falando que a lei da atração não funciona pra ela. E não esquece de me seguir aqui e nas outras redes também que eu vou deixar. Porque eu vou acompanhar vocês nessa jornada. Pra que mude a vibração de todos nós e que a gente seja cada vez mais feliz e realizado na nossa vida. Porque a gente merece sim. Uai, seu app de vídeos curtos. E aí